Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 É o começo O começo não é fácil Mas, meu Pai amado, sabemos Que vamos chegar do outro lado Porque a ordem é isso Meu Deus, nós oramos Abençoamos a vida de cada um que está aqui na frente Pai, nós abençoamos a casa Abençoamos, meu Pai amado Pai querendo todas as áreas da vida deles E hoje, meu Pai Eles é ligado na vidreira verdadeira A minha Pai Hoje eles têm uma ligação Meu Pai amado, com esse ministério Que não nasceu no nosso coração Mas nasceu no seu coração Pai, eu pensei que nasceu antes de ficar na luz da terra Esse ministério nasceu no coração do Senhor Então nós te louvamos e entregamos a vida inteligente de ti E você que também crê que entregou a vida inteligente de Deus Aplausos 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 Quero agradecer A todos vocês que ajudou a gente E falar pra vocês que tem trabalho nessa casa Ainda é o começo Bora cavar o poço Porque é isso mesmo Amém, queridos? Amém, queridos? Amém! Muita gente falou que amém Se você não vai Você estaria gritando Se você não roubou no algodó Você estaria berrando Então pode dar um amém Bem forte aí Que não é meia noite ainda não Pode dar um amém aí Dá um amém aí pra Jesus Amém! E vamos receber O pastor Demir Com as palavras Um pedaço Amém, queridos? Amém, queridos? Eu só quero aqui externar os meus agradecimentos Primeiramente ao Senhor Eu sei que não é fácil São dez anos de caminhada Entrando em beco Em viela Pregando a palavra Resgatando jovens Da mão de Satanás E a gente sabe que não é fácil Quem é pastor aqui Quem tá no campo Sabe do que eu estou falando E Deus me agraciou Com o projeto do meu coração Em abrir um culto no lar Ali na minha casa Eu cuidando de um outro ministério E aí foi só pedrada Pastores apontaram na minha cara Dizendo Você não serve pra ser pastor Quem disse Que você tem chamado de pastor Você não é pastor E era lágrimas rolando Lágrimas descendo E aí Deus vem trabalhando Deus vem trazendo pessoas Deus vem enviando Essas bênçãos que estão aí Marco Túlio Josimar Os irmãos aqui Que compõem o corpo de obreiros Do ministério profético Efatar E eu falei com a minha esposa Que tá preparada Porque o senhor falou comigo Que vai nos dar um ministério Pra eu e você cuidar Ela dava pulo de sete metros E falava Não Eu não quero largar o campo Eu não posso deixar o campo Eu falei Você não tem o que querer Porque já tá decretado Porque já tá decretado e assinado E aí o senhor foi trabalhando 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 O senhor levou esses dois jovens Daqui a pouco apareceu mais dez Mais cinco E aí nós orando E aí nós orando O senhor nos agraciou Com essa porta E eu creio que Esse ministério Ele nasceu no coração de Deus Pra fazer a diferença Não só nesse bairro Eu já falei com os irmãos Que tá comigo no monte Eu tô chorando Eu falei Irmãos Eu tenho a certeza Daquilo que Deus me chamou Pra fazer E Deus falou comigo Que o ministério profético É a fatar Vai ser a diferença Não só no bairro Alto Veracruz Mas em toda a cidade Pelo horizonte Glória a Deus Que me saudável Foi falado isso Pastor Paulo Grande amigo Não sabia de nada Mencionou isso aqui Porque tá escrito A gente diz Que aquilo que é ligado no céu É ligado na terra Já tá decretado Queira o inimigo ou não Tentaram barrar A unção de pastor Sobre a minha vida Por duas vezes Mas quando Deus Tem um projeto Tem que acontecer Tem que acontecer Queira o inimigo ou não Tem que acontecer Amém queridos? Amém Eu não tenho palavras Pra agradecer os obreiros Que se empenharam Todo dia A gente aqui trabalhando Saímos daqui Às onze da noite Todo dia Todo corpo de obreiro Saímos daqui Às vezes Iam pro monte Passar a madrugada No monte Orando E hoje Tá aí Mais uma realização Pra glória Do nome do Senhor Aleluia Amém queridos? Queridos Eu quero agradecer Demais Pastor Paulo Eu quero agradecer a minha vida Vida Patrick Eu tenho palavras Pra te agradecer Pastor Paulo Amigo Já sabe Mora no meu coração Amém Aprendi a amar esse homem Eu fico assim Atônico Vendo esse homem pregar Porque o Senhor Porque o Senhor vai me dando Revelações dentro da palavra Quando Deus Tá usando ele assim Que é sobrenatural Quero agradecer também Essa língua Nesta noite Coloque sobre os seus pés Glória a Jesus Amém Estenda a tua mão Em posição Que receber Eu quero ser breve Como hoje Jesus falou Deixa o começo Querido Não esqueça Culto Amanhã Mas no próximo domingo Nós vamos continuar Fazendo aquilo Que o Senhor Colocou Nos nossos corações Amém Glória a Deus Ó Culto Amanhã Às 19 horas Quarta E sexta Às 19 e 30 Amém Eu espero você aqui Em nome de Jesus Coloque a sua mão Em posição de receber Amém Que a graça Do nosso Senhor Jesus Que o amor de Deus Pai Que as doces Consolações Do Espírito Santo Acompanhe os irmãos Hoje Para sempre A igreja Diz Amém Glória a Deus Não esquece De dar a paz Do Senhor Para esse irmão Abençoado Do seu lado Em nome de Jesus Paz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí